Achou que eu ia ficar chateado com o canal do Ignorante possivelmente ser deletado? Achou errado, otário? Seguinte galera, tá o canal do Ignorante, sofreu aí 3, 4 strikes, sei lá, uma coisa assim E provavelmente vai ser apagado, por que eu digo provavelmente? Porque é um cara que tem mais de 1 milhão de inscritos e talvez o YouTube mexa seus pauzinhos lá pra salvar o cara Né? Fazer o que? Bom, vantagens de ser um YouTube relativamente grande Mas, por que eu estou rindo aqui falando disso? Porque mano, eu achei pouco, tá ligado? É pouco pro cara Ai, mas se neurose, tadinho dele, ele tem depressão Dane-se, tá ligado? Se ele tem depressão, ele deveria estar procurando um médico Não no YouTube, destilando ódio contra outras pessoas Chamando outras pessoas de subir raça, por exemplo Então mano, tem que, mas é que se ferrar mesmo Foi mal aí, mas tem que se ferrar Ai, mas se neurose, cadê o espírito cristão? Isso, aquilo, outro Cara, eu não estou desejando o mal físico dele Ou o mal espiritual Eu estou somente rindo da ferramenta de ódio dele possivelmente acabar É lógico que ele vai voltar, né? Essas pragas aí, é tipo o grama, tá ligado? Mato Você corta, dá 2 dias, tá lá de novo Então é isso aí Aí fica aqui o meu registro, né? Da minha atiração de sarro dele Se ferrou foi a pouco Lembrando que ele fez um vídeo falando Ai, eu não dei strike em ninguém Deu sim, deu no Ozzy O Ozzy gravou um monte de vídeo revoltado aí com você Que você deu strike nele Agora o Ozzy tá falando Ai, tadinho da ignorante, meu amiguinho da extrema direita Ah, Ozzy, vai catar coquinho também E é isso aí, valeu Até a próxima aí, fui Hashtag peidei e saiu